Adidas fecha lista de potenciais compradores da Reebok, Marisa reduz o prazo de espera depois de implementar Dark Store, 170 lojas da Henry recebem energia eólica, BH por T 2021, você confere agora essas notícias no Fashion Drops. E um rápido recado aqui antes de começar o vídeo, sigam a MyBestBrasil no Instagram, porque a MyBestBrasil é um dos principais sites de recomendação de produtos na internet que ajudam a gente a fazer escolhas mais assertivas. Lá no site vocês encontram os rankings com melhores produtos disponíveis, opiniões de especialistas e também resenha com influenciadores da área. Eu, por exemplo, participei de uma resenha com os principais acessórios de um guarda-roupa de influenciadoras bodeiras de moto. Eu tô lá, o link vai estar aqui na descrição, vocês podem ver toda a resenha, são 11 influenciadores que participaram dessa resenha. E tem também lá no meu Instagram um post sobre isso e também os stories no destaque. Agora bora pro vídeo. Então, pra quem não sabe, a Adidas atualmente é a dona da marca Reboc e já vem alguns meses aí preparando um repasse da Reboc. A princípio, as empresas que já enviaram propostas pra Adidas foram Wolverine Worldwide, Cicamore Partners, CVC, Advent e Cerebrus. Lembrando que a Adidas comprou a Reboc em 2003 por aproximadamente 3 milhões de dólares. Até agora, a Adidas recebeu propostas próximas a 1 milhão. E as lojas Marisa reduziram em 30% o prazo de entrega depois de implementar a Dark Store. Dark Store, pra quem não sabe, são lojas fechadas, feitas exclusivamente pra entrega de produtos comprados online. Eles testaram a primeira operação em fevereiro e com os lucros em alta, essa modalidade, as lojas Marisa aumentaram as filiais nesse modelo. E eles pretendem continuar investindo nesse formato. Claro que além de ser benéfico para o consumidor que tem a possibilidade de buscar o produto no mesmo dia, também reduziu em 18% os gastos com transportes nas entregas. E a Renner fechou o contrato com a Enel. E agora, 170 as lojas da Renner têm energia eólica. O contrato foi fechado de 15 anos. A ideia da Renner é que até o final do ano, 80% do consumo de energia corporativo da empresa venha, seja abastecido diretamente da energia eólica. E BH4T em 2021 terá edição, depois de um ano e meio, sem nenhum tipo de evento desse tipo em Minas Gerais. O evento começa hoje, dia 10 de agosto, e vai até sexta-feira. Além de apresentações de coleções, também terá uma área exclusiva para apresentações e reuniões de negócios com várias marcas que participarem do evento. No total, serão 76 marcas participando. E a expectativa é que tenha, em média, 100 lojistas de todo o Brasil que foram convidados a participar do evento. E esse foi o Fashion Drops dessa segunda-feira, bem curtinho, bem rápido, com algumas novidades da semana. Eu volto na próxima segunda-feira com mais notícias. E não se esqueçam, por favor, de me seguir nas redes sociais, também de assistir outros vídeos do canal. E lembrem-se que toda segunda, quarta e sexta eu também estou lá na Twitch, tá bom? Um beijo e até a próxima.